Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Liohanna e eu me chamo Felipe. E em mais um episódio do nosso Fluidcast, vamos falar sobre um conceito super importante para todas as áreas da ciência. Antes de coletar dados ou realizar qualquer experimento, tendo em vista soluções mais econômicas e bem-sucedidas, é útil entender o problema por meio de uma análise dimensional. A análise dimensional pode ser aplicada a qualquer campo da ciência, independentemente se o assunto envolver fluidos ou não. Dessa forma, temos que estar atentos a algumas observações. A primeira delas é a da homogeneidade dimensional, que mostra a importância de que toda equação que envolve variáveis físicas deve ter o mesmo sistema dimensional. E aqui estamos falando do sistema MLT. Ou FLT. Outro fator crucial para o entendimento desse conteúdo, temos o teorema Pidge-Buckham. Ele estabelece que, em lugar de aplicar a técnica da análise dimensional a uma função f de n variáveis, é possível aplicar a técnica a uma função de n-k variáveis auxiliares, sendo k o número de dimensões fundamentais, que torna o problema mais simples. Essas variáveis auxiliares são chamadas grupos adimensionais, ou números pi. Mas, Liohanna, como vamos montar um número adimensional? Para a aplicação desse teorema, devemos seguir os seguintes passos. Passo 1. Listar os parâmetros dimensionais envolvidos no estudo, ou seja, o número de variáveis que influenciam o fenômeno. Passo 2. Selecionar um conjunto de dimensões primárias. Aqui, eu indico utilizarem o sistema MLT. Passo 3. Listar as dimensões primárias de todos os parâmetros dimensionais e observar quantas dimensões possuem esse conjunto de variáveis. Passo 4. Determinar o número k de adimensionais que caracterizam o fenômeno. Esse valor é dado pela subtração do número de variáveis pelo número de dimensões. Passo 5. Selecionar da lista o número de parâmetros dimensionais que serão base, ou seja, que irão se repetir nos adimensionais, igual ao número de dimensões primárias. Vale salientar que o número de parâmetros selecionados devem possuir todas as dimensões primárias. Para essa seleção, temos algumas dicas super importantes e que devem ser levadas em consideração. Evitem escolher as variáveis dependentes para que elas não apareçam em todos os grupos. O conjunto de variáveis repetidas devem apresentar todas as variáveis do fenômeno. Nunca! Repita! Nunca escolha duas variáveis com as mesmas dimensões ou dimensões que diferem apenas pelo expoente. Escolha variáveis simples, compostas por uma ou duas dimensões. Isso vai facilitar na hora do seu cálculo. Após definidas as bases, vamos para o próximo passo. Passo 6. Estabeleça as equações e escreva os números adimensionais, multiplicando a base adotada por cada uma das variáveis que restaram na função característica após a sua retirada. Passo 7. Encontre os expoentes para a criação dos números adimensionais. Depois de encontrar esses expoentes, não vai achando que acabou não, viu? Falta o mais importante. Passo 8 e passo 9. Prove se o número é adimensional e represente-os. Agora sim, Felipe! Temos a relação de todos os adimensionais válidos para o nosso problema e podemos aplicá-los para os mais diversos casos. Em especial, os de semelhança, outro assunto super importante visto nessa unidade. A semelhança, Lil, é o estudo da previsão das condições do protótipo a partir das observações do modelo. No caso de protótipos muito grandes ou muito pequenos, usar modelos pode ser muito mais fácil. É necessário desenvolver um método pelo qual as grandezas medidas no modelo possam ser usadas para prever as grandezas relevantes no protótipo, a ponto de transpor os resultados obtidos em ensaios com modelos em escala para as condições de operação do protótipo real. O princípio da similaridade dá confiança ao engenheiro com relação ao aumento de escala do seu processo ou projeto. Para que haja similaridade entre o protótipo e o modelo, devem ser atendidas as seguintes condições. Semelhança geométrica. Todas as dimensões características do problema devem, em escalas apropriadas, ser mantidas. A propriedade característica dos sistemas geometricamente semelhantes é que a razão entre qualquer comprimento no modelo e o seu comprimento correspondente é constante. Esta razão é conhecida como fator de escala. Semelhança cinemática. A velocidade em determinado ponto do escoamento do modelo deve ser proporcional à velocidade no ponto correspondente de escoamento do protótipo. É a condição na qual a razão de velocidade é uma constante entre todos os pontos correspondentes dos escoamentos. Quando dois fluxos de diferentes escalas geométricas têm o mesmo formato de linhas de corrente, tem-se o caso de semelhança do movimento. Semelhança dinâmica. Todas as forças de escoamento atuando no modelo devem ser proporcionais, por um fator de escala constante, às forças de escoamento atuantes no protótipo. É quando as forças que agem em massas correspondentes no escoamento do modelo e no escoamento do protótipo têm a mesma razão em toda a extensão do escoamento. Portanto, para garantir a similaridade completa, o modelo e o protótipo devem ser similares e todos os grupos PIS independentes devem coincidir no modelo e no protótipo. Assim, terminamos mais um Fluidcast, um podcast da mecânica dos fluidos. Ficou interessado sobre o assunto? Não deixe de conferir o Instagram da disciplina, arroba macflu.st.ufrn. Lá você encontra passo a passo o Teorema P de Buckham e também alguns exercícios resolvidos sobre similaridade. Ficou com dúvida? Deixe aqui nos comentários que a gente responde. Tchau. 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 Tchau.